O que você tá fazendo aí pra ganhar dinheiro aí mano? Ah, eu tô com um... Eu peguei uma filiada com uma funerária lá, eu só tô pegando o corpo dos caras, tá vendo? Mas você já conseguiu lavar dinheiro com alguém? Mano, eu tô guardando tudo num jeito aí mano, mas por enquanto, tô esperando juntar bastante, tá ligado? Pra já levar tudo de uma vez, né? É, eu tô achando que eu também vou fazer essa porra, cara Tô com dinheiro lá E uma coisa que é legal pra se fazer e tá dando uma grana fodida é intrigar a erva, tá ligado? A erva tá melhor do que a meta? Não, no legal mesmo, tá ligado? No emprego legal mesmo, tá ligado? Ah, dá pra entregar a erva no emprego legal? Urra! Sim mano, se tu fica... E outra, você nem precisa pegar... Você vai lá, pega uma quantia de maconha fodida lá Mano, chega aí, se para, é só no lugar que você tem entrega Se pega o carrinho deles lá, fica parado no lugar, mano Quando entrega, você sai do carro, entrega, sobe de novo Aí, quando chega outra, você entrega... Mano, isso eu comprei o meu... Esse carro e minha moto com dinheiro da erva, mano Mas em uma viagenzinha só, mano? É, não, se pega a maconha, traz pra cá e fica lá parado Aí é só um lugar que você vai entregar, tá ligado? Ah, pode crer... Mas a maconha é legalizada aqui na cidade? É, então É legalizada, mano Então tem negócio de maconha Pra pegar ela, é lá na agência de emprego? Ou é nem legal? Não, na agência de emprego tem o entregador de erva medicinal Aí você consegue ir Mas aí você vai ter que ir lá em cima pegar a maconha Ah, pode crer, mas primeiro tem que pegar ali, né? A de erva Aí depois os empregos... Fazer o negócio de... É, que a cidade... A cidade deu uns negócios aí que eu perdi a minha grana tudo, mano Aí é teço Mas o dinheiro que você ganha da erva é limpo? Ou é nada? É, mano, é dinheiro limpo E, mano, você consegue pegar uns 20k em questão de 10 minutos, mano Ah, é tal Vou fazer essa porra agora, mano Fazer essa porra agora Você vai pegar o carro lá, tá ligado? E lá atrás você já pega o carro Que é o carro do trabalho lá Tô ligado, tô ligado E... Mano, você vai e é só no lugar que você tem que entregar Aí você fica lá, mano Apareceu pra você entregar? Você desce do carro, entrega e volta, tá ligado? Fica fazendo aí Eu vou... Você pode que eu vou voltar a fazer isso também, tá ligado? Pode crer, qual que é o seu nome, mano? É Zeus, parece pra... Ah, Zeus Ué? Olha o Tonhão, mano Ah, fechou, mano Nossa, esse policial tá rodando aqui, faz o ouro já Ah, eu tô sentado É, rapaziada Um cara falou ali, velho A gente pode fazer maconha, mano Então eu vou fazer o seguinte Bora fazer maconha aí pra fazer o dinheirinho, cara Porque aquele dinheiro sujo lá Não dá pra lavar ainda, cara Senão a gente vai perder muito E essa situação aqui do farol Vocês falaram que tu vai me cortar Eu já tô cortando nos vídeos Mas eu fui ler agora Então eu vou tá cortando sempre que tiver farol, beleza? Na real Vou fazer o que vocês falaram Eu vou olhar Se eu não tiver polícia em volta Eu passo do farol Assim fica melhor Em vez de ficar cortando direto, ligado? A intenção era Deixar mais tru, tá ligado? Mas tem muita gente que não gostou Então vamos aqui em veículo E trancar a criança Bora lá dentro ver essa parada aí De entregar maconha Vamos ver o que que vai dar Mas o cara falou que deu dinheiro ali, né? Fornecedor Tem um negócio de diamante, né? Diamante dá dinheiro Os caras estão falando também, cara Mas a gente faz diamante depois Se vocês quiserem Deixa aí nos comentários Ah, transporte, cadê? Cadê? De maconha, né? Ah, lixê, motorista, pescador Fornecedor, fornecedor, prostituta Cadê, mano? Fornecedor de diamante Esse cara tá usando droga, mano Não tem porra nenhuma aqui Advogado, desempregado Entregador, fornecedor de diamante Lixeiro, mecânico, motorista Pescador, piloto de carga Piloto de lixo aéreo, prostituta Mecânico Ih, esse cara tá os loucão, mano A gente vai ter que pegar lá em cima, cara Essa parada de maconha, velho Cara, eu não tô acreditando nisso ainda Será que é transporte de medicamento, mano? Parece que os caras não sabem também, não, hein Ninguém respondeu E aí, vamos fornecedor de diamante, cara Acho que a gente pegar um dinheirinho aí da hora Seria um fornecedor de diamante, hein, cara Fornecedor de diamante Vou fazer um dinheirinho rápido Pra gente pegar uma Uma motinha melhor, tá ligado? Agora, aonde que fica o... Vamos ver como é que faz diamante aqui, cara Eu creio Porque eu nunca fiz diamante, mano Nunca fiz diamante, hein Não faço ideia nem onde que é, tá ligado? Pra poder pegar diamante Então Vamos chutar O que que seria aqui? Mina de diamante Mano, é o melhor chute que tem, né? Ai, caralho Depois a gente tem que refinar esse diamante Pergunta pros PM, foda Tomada pro pô Aí já é demais Então tava PMC Maconha liberada Tem que ter uma boa ideia, hein, mano Mas a gente fica chato Que os PMs lêem o Twitch Então a gente já sabe Que eu ia perguntar Então deixa quieto Chega na DP com 1kg de maconha Eu pergunto Pra algum PM, tá bom, mano? Eu vou ser, hein Eu não acho que eu vou Ai, caralho Ai, nossa Vou ter que chamar esse Samu? Meu Deus do céu Que bicho, fila da mãe, mano Olha o tanto de sangue Nossa, mano Tá doendo, hein, velho Porra Dá uma ralada aqui no joelho Puta que pariu, velho Olha o pulso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano Vou lá no local Vamos dar aqueles cortes marotos, né Pra ficar o vídeo Ficar dinâmico, então Vocês pediram isso também Eu reparei Então vamos embora lá Aê, chegamos aqui no localzinho, mano Vamos deixar a nossa matinha aqui Encostada Vamos aqui pegar o nosso diamante, né, velho Nós ia fazer a maconha lá Mas o cara O cara falou que era só chegar lá na agência Se aqui ia ter a opção, né Pra gente estar pegando o emprego de entregador de maconha Eu tô achando que era aquele de entregador de medicamento, cara Tô achando que é aquele lá que a gente tinha que ter pego, tá ligado Pra entregar medicamento Aí a gente ia pegar maconha Que é erva medicinal, né Ah, eu acho que é isso mesmo, velho Porra, a gente foi meio burro, hein, velho Eu fui burro, né Puta que pariu, hein Tá bom, tá bom No próximo vídeo aí No vídeo de domingo A gente pode estar fazendo isso, cara Vamos resgatar dinheiro, velho A gente já tem lá aquele tanto lá Dinheiro sujo Deixa ele lá guardado Agora a gente ia pegar dinheiro normal, tá ligado Pra gente estar comprando aí alguma coisa Que se não a gente ia ficar Pobre Não quero gastar 50, 50, tá ligado Ganhar 50 mil só naqueles 100 mil Que aí é só fazer isso e ir lá na favela Mas eu quero esperar alguém, hein Comprar a empresa aí pra estar lavando, beleza Então vamos pegar aqui os diamantes Encher aquela moto Aí eu volto aqui com vocês Fala, rapaziada Voltando aqui, cara Vamos lá refinar agora, hein Já peguei bastante Isso aqui não vai abrir Então vamos quebrar essa porra Esse cara tava lá, mano A moto dele sumiu do nada, tá ligado Vou dar uma carona aí daqui Até achar uma garagem mais próxima aqui Eu já marquei o local Onde a gente vai processar o diamante Tão bastante diamante ali Acho que tem uns 60 É que a gente tem que malhar lá de novo, né Pra poder liberar mais espaço Eu tô gravando no outro dia, cara Eu dei um cortezinho ali Tava de dia Minha moto tava com outra cor, se não me engano, né Se quiser reparar aí agora É que tô gravando no outro dia E fica vindo até o último pedaço Até o último finalzinho do vídeo aí Que eu vou botar um extra aí Que eu admin desgramado Me deu um... Me deu um susto do caralho, velho Mas eu não vou botar ganho Vou deixar no finalzinho aí no extra Pra vocês verem dar uma olhada Eu tô indo lá no local pra processar isso aqui, velho É um pouquinho longe, não É, um pouquinho longe Uns 4 quilometrozinho Vamos fazer assim Quando tiver chegando lá Aí eu pego e volto aqui, ó Aqui embaixo tá uma loja de arma Sabia que aqui tinha uma loja de arma, não Ah, sim, sim Eu tô lembrado, tô lembrado Aqui tem mesmo O cara tá fazendo um dedo ali Então assim que eu voltar Eu vou mostrar como é que processa ali o diamante Eu vou deixar o cara aqui Fiz um cortezinho Tava quase chegando lá Mas eu vou deixar o cara aqui na garagem Ah, é, mano Um garajinhozinho pra você ir Tá aí, tio Vai, galera Fechou o cara lá Agora a gente vai lá no processador Vamos refinar essa criança aqui Cheguei aqui no local É aqui, ó Essa entradinha aqui Agora Onde que é o local Olha, tem gente aqui Pelo menos tá a moto, né Olha, tem uns caras aqui já Chegou aqui Agora de moto O outro vazou, né Aqui dentro que processa Nossa, vai ter que ir lá fora Voltar Lá naquele cantinho lá Opa Tem lavanderia Tem lavanderia Depois a gente vê isso aí Caralho, é aqui em cima É, um pra um, né Tá tranquilo Tá dando quanto cada diamante aí? 350 É, não tá dando muito Tá tranquilo Põe que vem dinheiro limpo, né É, isso aí que é bom Mas assim tá pouco, né Tá bom Com o refinado Pesa menos, cara Deixa eu lá pegar mais Acabou Vou pegar mais aqui na motinha Aqui tem mais Deixa eu ver Porta-malas Pegar Vou pegar mais 20 Não, tá cheio, né Pegar 10 Consegui pegar 10 Vamos colocar Os refinados aqui dentro Será que a gente consegue Colocar todos Conseguimos Agora a gente pega mais 10 Bruto Pronto Agora a gente tem mais 20 Bruto A gente vai terminar Isso aqui logo Falar alguma coisa aí? Não deu pra ouvir? Fala um pouco baixo Não, é que você tem que malhar lá Você tá pegando pouco Ah, sim, é Demorei Esqueci, tá ligado? Fui direto pro trampo Agora tem que Botar na moto Pegar Dá pra pegar 93 Nas costas E daí mais 45 Ah, pode crer Você tá pegando quanto de peso já? Máximo 140 Ah, pode crer Rapaz, tá quente aqui Deixa eu lá pegar mais Tá Pegamos aqui mais 20 E vamos brasilizar mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver quanto que vai dar essa brincadeira Dá uns 20 mil, 30 Já tá tranquilo Dá uns 20 mil, 30 mil Já tá tranquilo Tranquilo Falou, mano, vai lá Cara, aí já acabou Ele pegou 90 e pouco A gente tá com 60 65 ou 85 Não sei Acho que é 65 A gente tá aí Vamos ver, vamos ver Pode ser que dê uns 18, 20 mil reais Esse diamante Mas é dinheiro limpo, né Melhor do que nada A gente já fica com um dinheirinho melhor ali Depois a gente tem que lavar aquele outro dinheiro Fiquei de 105 mil lá Agora só temos 20 aqui Só vemos 20 Só temos 5 aqui pra refinar, cara Isso aqui vai ser rapidão Depois é só entregar Aí, acabou, porra Aleluia Agora vamos entregar essa porra desse negócio aqui Vamos ver se a gente ganha algum dinheiro, velho Dinheiro, dinheiro Deixa eu ver quanto que a gente consegue botar na mão aqui Veículo Porta-mala Pegar 60, mano 60 Vamos ver se a gente pega 40 Cheia, tô com 35 Não, tem que tá com 40 na mão Vamos destrancar e vamos entregar Como é emprego legal, a polícia vai parar nós, mas não vai dar em nada, tá ligado Vamos entregar, vamos ver, vamos ver, hein Vou ter que entregar 9 Vamos ver quanto que a gente vai ganhar entregando 9 Aí, amigão Eu Eu sou a DM aí Eu vejo que você tá fazendo coisa errada O que você tá fazendo aí, velho Pegando diamante O que você tá fazendo, parceiro Pegando diamante O quê? Pegando diamante Não, mano Você tá fazendo coisa errada aí, velho Que parada é essa que você tá fazendo? Diamante, filho Você tá usando bug, né? Você tá usando bug, né? Não, mano Eu tô gravando aqui, rapaz Eu tô gravando aqui, rapaz Vou pegar a sua IP Vou pegar a sua IP E vou falar o seguinte Esse cara É o maior transportador de diamante aqui, ó Ilegal dessa cidade Como assim, velho? Que porra é essa? Fazendo droga, desgraçado Fala a verdade Fala a verdade Você se cagou todo, né? Não, não Até que eu tô tranquilo Que eu tô gravando, porra Ah, porra Esse cara tá falando Que eu tô usando Eu tô tomando Não, eu tô nascendo Eu falo assim Eita porra O que aconteceu? Esse cara drogou porra aqui É pra ver o cara tinha nascido Não, tá tranquilo, porra Eu achei que você tinha nascido aqui Tá ligado? Ah, você não acha que eu dropei em cima de você, não? Tipo assim Que nem quando você tá andando assim Do nada Sai e vem em cima de você Não, não Achei que era O que tinha nascido aqui, tá ligado? Do nada É porque a Admin Admin tem D1, 2 Você tá com 200 2.300 aí Ah, é isso que é, cara Eu não sei nem qual botão Que olha Quem tá online Qual que é mesmo? É o Z, mano Só que é o seguinte A gente tava aqui A gente Ah, agora o Z tá funcionando A gente tava aqui Aí o server fechou, entendeu? A gente tava aqui fazendo o roleplay Fazendo os negócios Aí o server fechou Aí eu fiquei aqui Ah, pode crer Eu entrei e falei Nossa, cara Eu vou dar um susto no maluco agora Fala a verdade Você se cagou todinho Ó, se eu não estivesse gravando Aí sim, acho que ia dar merda Você usa qual? Você usa o Play TV ou o OBS? Não, eu uso o Action Ah, tá Eu coloquei pra gravar Eu falei Agora eu vou assustar o maluco Valeu, velho Valeu pela Play Toca aqui Toca aqui Falou, mano Falou, mano